Bom dia pessoal, bom aqui eu estou na BR-230, aqui pertence ao município de Campina Grande e aqui é o perímetro urbano de São José da Mata já estou me aproximando daquele, eu não sei se é um contorno, o que é que passa por volta de Campina não sei a palavra certa, se alguém for da região aí e souber, coloca nos comentários aí por favor já estou me aproximando dali, um pouco mais a frente já pego a BR-104 até Caruaru, eu vou na BR-104 vamos aqui me acompanhar um pedacinho aqui até a entrada da BR-104 e aí Vamos lá. 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 E aqui você manter a esquerda, aí você vai pra parte urbana de Campina Grande, né? Vamos dizer assim. Vamos lá. E nessa parte, né? E nessa parte que eu tô é a continuação da BR-230, no caso. Lá na frente, né? E aí, né? Dá pra facilitar, né? E aí, 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 né? E aí E aí E aí Radar de velocidade recordado à frente. Continuando aqui galera, ali deu uma travadinha no trânsito, o vídeo já está um pouco extenso para não se estender mais, aí eu tenho uma editada aí, bom aqui eu estou me aproximando já do, não do final né, onde eu vou estar acessando a BR-104, irei até Caruaru nela, dá mais ou menos uns 130km, de Caruaru eu vou pegar a BR-232 até São Caetano, é bem curtinho o trechinho ali, depois vou estar descendo no sentido Paulo Afonso, Garanhuns, Paulo Afonso. Aqui está tudo em obra, acho que vão duplicar esse pedaço, que nem eu falei ali na frente já estão, está em obra também para construir uma ponte, creio que seja um, a continuação da BR, né, até para aliviar um pouco esse tráfego daqui, porque para quem vai continuar aqui do João Pessoa tem que fazer um contorno ali, aí fica um fluxo bem intenso, dependendo do horário, aqui ó, o lado esquerdo é o aeroporto, de Campina Grande, aqui como eu falei, está construindo a ponte, está vendo, para quem já vai seguir direto, porque direto aqui é João Pessoa, só que no caso, tem que fazer o hoje em dia, tem que fazer esse contorno aqui, manter a esquerda aqui, para poder seguir direto, e eu como eu vou descer para Caruaru, vou aqui na 104. Aqui vai passar por queimadas, capaceiras, vai ali, a região ali, Santa Cruz, Capibaribe também, Toritama. Beleza, então pessoal, eu gostaria de agradecer a todos que assistiram o vídeo até o final, se gostaram, não esquece de curtir aí para a gente, por favor, compartilhe o vídeo, se não é inscrito e gostou do conteúdo, se inscreve no canal, dá uma olhada aí nos vídeos que tem aí, tem bastante trechos aí de estradas, inclusive essa minha viagem aqui. Dá uma olhada no Instagram também, está aí na descrição do vídeo, na página do Instagram. E é isso aí, muito obrigado a todos, fiquem todos com Deus, um forte abraço e até a próxima, se Deus quiser.